Chega de manso com fé, com decisão Brota de fora com fé, com emoção Arma então seu alçapão Ataca o meu, meu coração Digo não quero, não quero Depois espero, espero Peço, insisto, repeço, quase desisto Grito, remexo, regrito, mas não resisto Ela não pensa, imprensa, minha fraqueza Entra, penetra, estupra, minha beleza Bate, rebate, repuxa, reduz e remoi Dentro do peito repica, pinica e destrói Bate, rebate, repuxa, reduz e remoi Dentro do peito repica, pinica e destrói Bate, rebate, repuxa, reduz e remoi Dentro do peito repica, pinica e destrói Tchau, tchau Tchau, tchau